Bom, vamos direto ao assunto sem muita enrolação, eu não vou ficar colocando imagem aí pra plataforma não prejudicar o vídeo porque o assunto é delicado. Judeus e árabes estão se enfrentando nas ruas de Israel e centenas de pessoas já foram presas com acusação de causar tumulto. Inclusive a cidade de Lod foi colocada em bloqueio depois que multidões de judeus e árabes tomaram as ruas, é claro, em busca de muita violência. Os confrontos entre turbas árabes e judias nas ruas das cidades israelenses deram lugar a advertências de líderes israelenses de que o conflito de décadas pode estar se encaminhando para uma verdadeira guerra civil. Na verdade, guerra civil já acontece há bastante tempo, mas agora será uma guerra assumida e declarada. Aí, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu descreveu as cenas, tudo aquilo que está acontecendo, como uma verdadeira anarquia e apelou, inclusive, pro fim dos linchamentos. Quando Netanyahu visitou a cidade de Lod, que é uma cidade mista, tanto árabe quanto judia, ele disse que a violência foi motivada por manifestantes nacionalistas e que soldados das forças de defesa de Israel poderiam ter sido trazidos. No entanto, meus amigos, a culpa desse momento que está acontecendo agora é dele. É claro que existe o contexto histórico, que tem que entender tudo isso, isso é uma coisa que acontece já há séculos. Agora, esse conflito que está acontecendo agora, podemos dizer que a culpa foi de Netanyahu, porque a medida que ele tomou de expulsar famílias árabes lá daquela forma foi uma medida meramente política, porque ele queria agradar o grupo religioso por conta das eleições. Medidas de controle do motim, como canhões de água, prisões administrativas, também estão sendo usadas, segundo Benjamin Netanyahu. A polícia implantou medidas rígidas em Lod, limitando a entrada das pessoas na cidade a partir das 17 horas, instituindo um toque de recolher às 8 da noite. Agora, um dia antes, ele havia chamado a violência de inaceitável e chegou a dizer que nada justifica o linchamento de judeus por árabes, e que nada justifica o linchamento de árabes por judeus. No entanto, ele usou uma lei para poder colocar pessoas árabes de fora de suas casas de uma forma extremamente grosseira. E aí, os grupos radicais estavam esperando isso aqui, esse motivozinho assim, para poder usar os mísseis, e aí está essa confusão que a gente está vendo agora aí. Israel realizou mais ataques aéreos contra alvos do Hamas em Gaza, onde o número de mortos aumentou agora nessa quinta-feira para 83 pessoas. Agora, os militantes palestinos dispararam rajadas de foguetes que atingiram Israel, onde sete pessoas até agora morreram desde segunda-feira. Ao lado dessas cenas, cidadãos judeus e árabes entraram em confronto na pior violência em décadas nas cidades israelenses, apedrejando carros, incendiando casas, escritório, locais de culto, e formando turbas que arrastam pessoas de seus veículos, e espancam elas até mesmo ficarem entre a vida e a morte. Vários líderes israelenses que são liderados pelo presidente Helbi Rivlin, invocaram o espectro da guerra civil, uma ideia antes praticamente impensável. Aí líderes palestinos, no entanto, disseram que falar em guerra civil é uma distração do que eles veem como a verdadeira causa da agitação. A brutalidade policial contra os manifestantes palestinos e as ações provocativas de grupos de colonos israelenses de direita não está ajudando em nada, só está piorando a situação. E o ministro da defesa ordenou que mais tropas fossem às ruas no dia de hoje, para ver se acalma a agitação, porém só está piorando. Em um subúrbio à beira-mar, ao sul de Tel Aviv, dezenas de extremistas judeus se revezavam para espancar e chutar um homem que presumidamente seria árabe. Ao norte, em outra cidade costeira, uma multidão árabe espancou um homem que eles acreditavam ser judeus e atacaram ele com paus e pedras, deixando ele em estado crítico. Quer dizer, a gente não sabe, até o momento que eu faço esse vídeo a gente já pode ter morrido, tomara que não. Aí perto dali, uma multidão árabe quase esfaqueou até a morte um homem que acreditava-se ser judeu. Ou seja, basta você ter cara de judeu ou basta você ter cara de árabe que o bicho vai pegar para o teu lado. Inclusive, um rapper de lá, acho que é Nafar o nome dele, não lembro, se posicionou nas suas redes sociais falando sobre isso, dizendo que tudo aquilo ali era horrível, porque o público dele é tanto de judeus quanto palestinos. Para os muçulmanos palestinos, uma festa sombria está começando para encerrar o mês sagrado do Ramadã. Muçulmanos em todo o planeta chegaram a marcar o fim do mês sagrado do Ramadã para hoje, um dia tipicamente cheio de orações, celebrações e banquetes. Mas para muitos palestinos, o momento foi sombrio em meio ao confronto crescente em Israel, que já matou dezenas de pessoas em apenas alguns dias. Imagina se essa porcaria se estende por muito mais tempo, meus amigos. Esse episódio rapidamente se transformou em um conflito mortal, quando militantes palestinos que ficam em Gaza dispararam foguetes e Israel realizou ataques aéreos no seu território. Sem querer saber se ia morrer inocente, se ia morrer criança, está todo mundo pouco se lixando. A mesquita é um dos locais mais sagrados do Islã, localizado ali no complexo da cidade velha de Jerusalém, que é reverenciado tanto por judeus, quanto por muçulmanos e também por cristãos. No dia de ontem, dezenas de milhares de fiéis fizeram fila e circunvaram em oração. Aí eu pergunto, para que tanta oração se o coração está cheio de violência? Em Gaza, dias de ataques aéreos israelenses mataram mais de 800 pessoas na manhã de hoje, de acordo com as autoridades de saúde palestinas. Pelo menos seis israelenses foram mortos por foguetes disparados de Gaza. Aí, em outros lugares de Gaza, funerais foram realizados durante toda a manhã de hoje, gente. Gente, a coisa está tão feia, que as companhias aéreas da Europa cancelaram todos os voos para Israel no dia de hoje. Várias companhias dos Estados Unidos também começaram a cancelar os voos para Israel desde ontem. Se eu não me engano, tem uma ou duas que ainda estão se arriscando a fazer voos. Agora, quem é que vai para lá num momento como esse? A Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém alertou seus funcionários e suas famílias para que ficassem perto da casa ou perto do abrigo antiaéreo por causa da crescente ameaça de ataques a foguetes de militantes paletinos de Gaza, que fica a apenas 64 quilômetros de distância. Se radicais foram capazes daquele atentado de 11 de setembro de 2001, é fichinha atacar ali a Embaixada dos Estados Unidos. Outro grande problema é essa questão da Embaixada, que é uma grande polêmica. Por quê? Porque ela foi transferida de Tel Aviv para Jerusalém pelo presidente Donald Trump, quer dizer, pelo ex-presidente Donald Trump há mais ou menos três anos atrás. E é claro que os palestinos viram essa mudança como uma verdadeira afronta. Bom, e você deve estar perguntando, e o Biden lá? Embora Joe Biden tenha prometido uma abordagem mais imparcial ali nessa relação Israel-Palestina, do que o seu antecessor Donald Trump, que favoreceu fortemente o lado israelense, não há expectativa de que a Embaixada seja trazida de volta para Tel Aviv. Para resumir, meus amigos, essa crise na qual dezenas de pessoas foram mortas ocorreu em um momento chave da política israelense. Depois que Netanyahu não conseguiu formar um governo após as quartas eleições em dois anos, Lápide teve uma chance, assim, muito grande e expressiva. No entanto, o derramamento de sangue torna os esforços dele para governar ali, fazer um governo de coalizão mais simples, praticamente impossíveis. Aí, para fechar o dia com chave de ouro, o presidente Joe Biden falou com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, mostrando ali uma espécie de apoio, etc e tal, e disse que Israel tem o direito de se defender. É claro que ninguém nega isso a Israel. É claro que todo mundo sabe a implicância que existe em cima de Israel. No entanto, essa medida que Netanyahu tomou, que foi o estopim para começar isso, foi, desculpa a expressão, foi uma cagada das grandes. Esse conflito que está acontecendo agora poderia ter sido evitado. Inclusive, tem vídeo de judeus colocando famílias para fora, dizendo assim, é só não roubar a sua casa, vai vir outro e vai roubar. Sabe, com a tremenda falta de respeito de humanidade, eu pergunto a vocês, será que tudo isso não foi arquitetado? É impossível você olhar para uma situação dessa e não se lembrar do que foi escrito por Albert Pike, e não se lembrar de profecias bíblicas e não se lembrar de toda aquela agenda globalista que está sendo formada, a qual nós chamamos de Nova Ordem Mundial. E tudo isso que está acontecendo, meus amigos, pode desencadear uma guerra mundial. A Terceira Guerra Global pode sair dessa besteira aí. Enfim, qualquer coisa a gente volta a falar sobre isso, beleza? Deixa o like, comenta. Eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Um grande abraço. Shalom. Tchau, tchau.